Fala galerinha! Passando mais uma vez para mostrar um pouco aqui da cidade de Jequié e vamos mostrar hoje a Avenida Rio Branco, que é uma das avenidas principais aqui da cidade principalmente a parte de comércio, de clínicas e hospitais aqui e interessante, né? Todo mundo que já viu a cidade de Jequié já conhece um pouco dessa Avenida Rio Branco então vou mostrar um pouquinho para vocês aí que estão fora, beleza? Já vamos começar mostrando um pouco aí da Avenida Rio Branco, a cidade de Jequié dizer para vocês que vou mostrar só mais a parte comercial aí, né? Essa Avenida Rio Branco é uma avenida muito grande ela abrange desde o bairro Joaquim Romão aí, que é perto da rodoviária e termina aí praticamente no fundo do Hospital Prado de Valadares e me parece que esse bairro é o bairro São Luís, né? Se eu não estiver enganado se eu estiver enganado, alguém me corrija aí, tá certo? E essa Avenida Rio Branco, pessoal, é uma avenida muito, muito comercial uma das principais avenidas da cidade de Jequié e antes de mais nada, peço por favor que vocês curtem aí o vídeo, né? Deixe seu like também faça seu comentário depois quando terminar o que vocês acharam, né? Essa Avenida também compartilha com outras pessoas que ajudam bastante o canal, tá certo? Vocês já sabem disso e se possível vejo o vídeo aí no mínimo uns 4 minutos aí, tá certo? Para que a gente possa também ter sucesso aí também na vida do vídeo A gente mostra exatamente o Museu Histórico de Jequié é muito interessante aí, né? Quem quiser saber um pouco da história de Jequié a gente já está mostrando da Avenida Rio Branco aí quem quiser saber um pouquinho da história de Jequié na Avenida Rio Branco então, fique à vontade como eu falei para vocês, esse vídeo foi feito no dia 14, 12 estava no final da quarta-feira de cinza aí, né? estava quase sem movimento da Avenida por conta do feriado, né? e eu aproveito exatamente esse momento de feriado para gravar, mostrar para vocês, fazer novidades e como eu falei para vocês a Avenida Rio Branco é uma avenida bastante comercial muito comércio de lojas, de roupas, de sapatos todo tipo de farmácias clínicas particulares, clínicas do SUS hospitais aí particulares também, né? biblioteca também se eu não me engano, a Biblioteca de Jequié também é na Avenida Rio Branco se eu não me engano não houve essa mudança mas a Avenida Rio Branco é uma das principais avenidas aí pessoal que mora em outras cidades geralmente quando marca algum tipo de consulta também aí, geralmente aí na Avenida Rio Branco clínicas oftalmológicas todo tipo de clínicas particulares e também algumas clínicas conveniadas pelo SUS aí também na Avenida Rio Branco eu coloco sempre essa Avenida Rio Branco como uma das avenidas mais bonitas da cidade de Jequié porque ela é bastante interessante claro que não vai dar para mostrar a Avenida toda só uma parte mais comercial da Avenida porque lá, como eu falei para vocês ela nasce lá exatamente lá no bairro Joaquim Romão então não dá para mostrar exatamente isso tá bom? e como eu falei para vocês quero mandar um grande abraço ao pessoal de Jequié né é o pessoal maravilhoso pessoal de Jequié pessoal aí todos os comerciantes amigos aí da Avenida Rio Branco pessoal que está sempre curtindo o canal aí o pessoal dos meus amigos de Jequié é o meu amigo Pedro aí tá em Jequié grande abraço Pedrão é todo mundo aí os amigos que estão na cidade de Jequié né Jequié que está sendo uma das cidades aqui para bastante desenvolvimento né é principalmente agora na linha de de atacadões agora já com três atacadões aí na cidade de Jequié e cada vez mais aos poucos a cidade vai se desenvolvendo desenvolvendo e quem ganha isso com isso é os munícipes né da cidade de Jequié que cada vez mais vai agregando né valores a cidade tá certo e todo mundo aí da toda a região aqui nossa Jequié e Piau e Jaguacuara e toda nessa região aqui de Itajibá Ipiratá e Ayubatã também e no nosso estado da Bahia que está sempre vendo o canal Santiago Miranda Oficial é também é pessoal de outros estados também que sempre vê né o nosso canal e grande abraço a vocês mostrando também aí como falei para vocês uma área bastante comercial e também desenvolvimento né tem bastante como vocês estão vendo aí prédios já completamente modernos aí no centro que é a parte central da Jequié são prédios bastante modernos já aí no centro de Jequié né e antes de Jequié é uma cidade grande mas não tinha tanta assim novidade né hoje a cidade de Jequié já tem bastante novidades coisas diferentes é como se fosse já se tornando uma cidade já de grande porte aí e mostrando cada vez mais que o desenvolvimento faz parte do futuro da cidade de Jequié já já agradecemos né a cada pessoa que também é faz parte do nosso canal aí da cidade de Jequié que são inscritos no nosso canal grande abraço a todos vocês e aí já fiz essa área já quase perto já do hospital Prado Valadares né que também não fica dentro da avenida Rio Branco mas praticamente no final da Rio Branco né antes de terminar a avenida Rio Branco a gente só sobe uma rua uma ladeirinha e sai no hospital Prado Valadares pra quem não sabe aí onde está situado o hospital Prado Valadares que é referência do SUS aqui em nossa região né e é como eu falei pra vocês é muito interessante você que está fora aí é bom quiser fazer uma visita à cidade ver como é essa cidade é bastante interessante olha que visão maravilhosa que a gente tem aí da avenida Rio Branco né é uma cidade futurista